Todo mundo fica curioso, uma modalidade muito legal dentro da atividade física, eu acho que a gente pode falar dessa maneira, até porque é uma aula que hoje é feita numa academia. Eu achei a proposta muito bacana, vai unir sensualidade com exercício, com dança, com música, pra você se soltar, pra você se gostar mais. De repente, pode ser uma atividade física que você tá buscando. A gente já vai conversar com as meninas, mas primeiro, vamos acompanhar a dança fitness. Com vocês, sejam bem-vindas! E o que você acha, badeis兄? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, aí a gente conseguiu com isso, pensar numa aula que pudesse usar a sensualidade, movimentos mais sensuais, explorar o nosso corpo mesmo, né? Ter a vergonha, né? Ficar ali solta, livre. Exato, exatamente. E por que usando a cadeira? Também pra essa parte sensual ou também porque, enfim, a gente consegue fazer movimentos que também sejam bacanas pra essa parte fitness? Na verdade, assim, a gente já deu algumas aulas e a gente já explorou a aula sem ser com cadeiras. E a gente queria uma coisa nova e realmente a cadeira, ela dá um atrativo maior, né? Quando a gente fala em dançar com a cadeira, a gente não tem como não pensar em movimentos sensuais, em pernas. Então a gente tentou colocar alguns movimentos básicos que dá pra utilizar. Foi uma aula que a gente deu pra todas as idades, não teve restrição a nenhuma idade, então foi bem legal. Então são movimentos simples que a gente consegue fazer, por ser um diferencial, então a gente não pensou duas vezes em fazer com ela. Muito bom. Vamos fazer o seguinte? A gente vai deixar mais um pouquinho, né, Marlas? Um pouquinho essa sensualidade ficou muito legal, mas pra quem gostou, eu vou passar pra vocês o seu e-mail. Quem quiser mandar e-mail, saber mais, o e-mail é claudia__chaves.com.br claudia__chaves.com.br Posso deixar esse telefone? Pode. E também queria dizer que é uma aula da Riboc. Isso, foi uma aula que nós vemos na Riboc. Vocês deram essa aula lá na Riboc, então quem quiser saber mais também pode entrar em contato aí com a Riboc, sempre apresentando aulas muito bacanas aqui no programa. Mas é o seguinte, vou dar um recado, então eu volto. E a gente vai fazer um pouco mais. Os meninos aprovaram, o estúdio tá cheio hoje. Meninas, vocês ouviram a voz dos meninos, na verdade, é a voz que a gente tem que ouvir. Quer agradar o maridão? Presta atenção. Volta já pra gente. Meninas dançando. Será? Vamos, vamos deixar elas dançarem mais um pouquinho, então, antes. Você tem que dançar também, né? Ah, eu vou dançar? Eu acho, eu acho. Eu? Tinha que pegar uma cadeira. Vocês estão malucas. E agora o desafio, hein? Me ferrei. Tá bom, vai. Vamos lá, rapidinho. Eu vou ficar aqui atrás. Alguém arruma uma cadeira. Tem que ser uma dessas. Você deixa, então? Posso deixar esse com você, então? Então vai. Seguinte, acompanhem o recado do doutor consulta, hein? Acompanhe o recado do doutor consulta. Solta o som, então. Ai, meu Deus. Calça não tá furada, tá tudo certo. A senhora já tá feita. A senhora já tá feita. A senhora já tá feita. Você vai dormir, mas eu não sei nada Tipo, girl, and hard, and I'm tired of our love I'm in my face, girl Don't leave me asking for more I'm a sexy mama I'm just trying to get out All the things that I told you You were saying